Hoje é dia de cozinha com o Ferreira Supermercado e a Maria Silva, ela vai ensinar a gente aí uma receita deliciosa de palha italiana com calda de caramelo salgado. Ê, delícia! E a gente já inicia o nosso programa, olha só, 7 horas e 44 minutinhos com a cozinha que tem o oferecimento do Ferreira Supermercado. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Bom demais, né meu povo? E olha, ela já está aqui com a gente, que bom recebê-la de novo aqui no Bom Demais. Amiga, conta aí pra gente, o que é que você vai ensinar e por que essa receita é tão especial? A palha italiana, ela é especial porque ela tem várias variações, né? Eu vou fazer ela aqui de chocolate, brigadeiro de chocolate, mas a gente pode variar. Inclusive agora na festa junina você pode utilizar aí amendoins, você pode fazer ela estilo para a festa junina. E é uma receita bem simples, né? É uma receita muito simples de fazer, que é utilizado aqui um biscoito e um brigadeiro. E é uma sobremesa que ela é uma variação de uma sobremesa de Portugal, que lá a gente tem uma sobremesa que é o salame de chocolate. Então, desse salame de chocolate, aqui no Brasil foi inventada essa sobremesa, que ela é tão gostosa, que é a palha italiana. Olha aí, palha italiana. A Maria estava explicando também que é bem facinho de fazer, né? É muito fácil de fazer. Muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer a palha italiana. E ela pode ser feita em quadradinhos, que é tipo um brownie, ou você pode fazê-la as fatias também. E você pode decorar, ela pode ser uma base de um cheesecake, né? De qualquer outra sobremesa. E o caramelo salgado, ele simplesmente foi um caramelo que foi colocado uma manteiga com sal e aí tiveram essa ideia de... E aí é um caramelo que é utilizado em várias sobremesas também. Ele combina aí com decorações, de pratos, entendeu? Então, é uma sobremesa muito boa. E pra quem quiser, de domingo, fazer uma palha italiana, é ótimo. Receber a família, né? Receber a família, sim. Ô, Maria, você gosta de criar receitas também? Eu gosto. Assim, a gente, hoje, a gente não consegue mais criar uma receita do zero, né? Hoje tudo a gente tem que trazer do tradicional. Tem a referência, né? Então, as técnicas tradicionais. Então, eu não tenho como... Hoje eu vou criar, eu vou adaptar uma receita, né? Eu vou pegar um bolo que minha avó fazia lá, quando eu era criança, e eu posso adaptar, eu posso criar, a partir daquela receita, uma nova receita. Olha, que bacana. Mas a gente vai utilizar as técnicas tradicionais. Não tem como fugir do tradicional. Sempre vai utilizar. Isso é fundamento, né? O fundamento da confeitaria, né? O fundamento da panificação também, existe isso. Então, a gente sempre vai utilizar essas técnicas tradicionais pra criar essas novas receitas. Tá certo. E o interessante aqui da Maria é que ela tá sempre estudando, né? Eu estudo sempre. Você não para de estudar, né? Todo dia. Estuda todo dia, vê o que é que combina com o que. Isso aí eu acho muito bacana, viu? A gastronomia é uma ciência, né? Não tem como parar de estudar, porque ela tá evoluindo muito rápido. Todos os dias você vê que a confeitaria, a gastronomia, ela tá evoluindo. E se você não estudar, você vai ficar pra trás. É, para no tempo, né, Maria? Para no tempo. Olha, a gente então vai com a cartelinha, com todos os ingredientes necessários pra você fazer aí essa receita deliciosa. Lembrando que todos esses ingredientes você encontra lá no nosso grande parceiro Ferreira Supermercado. Então, vamos lá, ó. Pega a tua caneta, pega o teu papel, bloquinho de notas do celular e vai anotando, viu? Ó, dois leites condensados, tá? Duas caixinhas, né, Maria? Duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de leite condensado, 120 gramas de chocolate em pó, 50%. Tem que ser os 50% ou pode ser aquele mais amargo ainda? O cacau também fica muito bom, porque aí ele não fica tão doce. Olha aí, então fica essa dica, viu, gente? Nessa receita você também vai precisar de 50 gramas de margarina sem sal, biscoito maisena. Eita, lembra minha infância o biscoito maisena. Açúcar de confeiteiro, isso aí é... É pro brigadeiro. É o brigadeiro, né? Isso. E pro caramelo salgado, que a Maria tava comentando aqui com a gente que dá pra você utilizar esse caramelo salgado em outras receitas, olha só, 200 gramas de açúcar cristal, um creme de leite, 50 gramas de margarina e o bendito sal, que tem que ser utilizado também. Pode ser esse sal fininho ou pode ser aquelas flores de sal também, né? Flores de sal. Isso. Pitadinha só pra dar aquele saborzinho salgado, pra combinar com o doce, fica bem gostoso. Eita, mas é bom. Você gosta sempre de misturar o salgado com o doce? Sim, eu gosto. Gosta do agridoce? Sim. É bom, né, Maria? Sim. Então vamos lá, você já colocou o... Eu tô colocando já aqui o leite condensado, pra gente já começar a fazer aqui o brigadeiro, tá? E é sempre interessante que a gente coloque aqui o chocolate... Já coloca junto aí. É, pra já misturar. Olha aí. Olha, não tem como a receita dessa ficar ruim, gente? Não tem. Só tem coisa gostosa. E o ponto dele, o ponto dele é um ponto de brigadeiro. Começou a soltar da panela, aí você já vai misturar os biscoitos. Maria, não daria certo eu ficar na cozinha fazendo a receita dessa. Você sabe por quê? Porque, ó, tem um biscoito Maria que eu adoro. Tem a barrinha de chocolate mil amargo que eu também adoro. E aí, gente, antes de fazer a receita, eu já ia estar beliscando, aí ia ficar sem... É, ia começar a comer o brigadeiro. Porque, menina, eu gosto demais isso aí. Olha aí. Então, a gente tá preparando aquele tradicional brigadeiro primeiro, né? Que vai aí a margarina, vai o que mais? As duas caixinhas de leite condensado. Isso. E o que mais? E a margarina, o leite condensado e o chocolate. E o chocolate. Aqui a barrinha é só no final, tá bom? A barrinha é só no final. Maria, vou te deixando aí, passa quanto tempo aí na panela? Aqui ele vai mais ou menos uns 10, 15 minutos. 10, 15 minutos sem mexer? Não, para de mexer. Não, para de mexer. Queimar o brigadeiro. Isso aí a gente tá sempre falando, né? Desde a semana passada a gente fala sobre isso. Que eu mesma sou dona de queimar brigadeiro, gente. Ó, não dá certo. Então, olha só, a gente volta agora pra nossa cozinha, né? Porque estamos aprendendo a fazer hoje uma palha italiana com essa calda, né? Essa calda salgada, né? Caramelo salgado. Caramelo salgado, delícia demais. Feito aí pela Maria Silva, que já está aqui quase concluindo o brigadeiro, né? Já, sim, sim. Aqui já tá quase concluindo. Maria, como é que fica esse brigadeiro? A consistência dele? Ele fica numa consistência de brigadeiro, desses que a gente... De enrolar mesmo. Certo. Não é... O ponto não é de recheio. É ponto de docinho mesmo, de brigadeiro. Ah, o ponto de docinho. Então, vai pra mão e ele tem que estar soltando, né? Na manteiga, né? Só que aqui, no caso, a gente vai colocar os biscoitos aqui dentro e misturar. Olha aí. Pra depois a gente levar pra uma travessa, uma forma, ou até mesmo espalhar em um papel na mesa e espalha com a mão também, com a luva. E a apresentação desse prato também é fantástica, né, Maria? Isso, é fantástico. Dá pra colocar morango aí ou não? Só se for na decoração. Ou uma geleia também, em cima. Deve ficar muito bom, né, gente? Sim. Maria, então eu vou deixar você aí concluindo o brigadeiro, né, dessa palha italiana, que eu tô super curiosa, né, pra experimentar. E eu tenho certeza que você é de casa também. Então, fica essa dica aí pra você fazer, viu? Pra os seus amigos, pra os seus familiares. Palha italiana. Gente, olha, a Maria já encerrou aqui o brigadeiro. Eu tô só finalizando aqui com os biscoitos, ó. A gente vai colocando os biscoitos. Os biscoitos, você quebra ele grosseiramente mesmo. Certo. Não tem problema, não. E aí a textura dele é essa mesma, tá? Você vai misturando e depois você leva pra uma forma. E é interessante que seja de um dia pro outro, tá? Olha aí. Ele vai pegar a textura de um dia pro outro. Fica a dica. É fácil de desenformar, né? É fácil de desenformar. Muito bem. Não tem muito segredo, não. Se for numa forma de fundo falso, é melhor. Tá bom? Maria, você tem ciúme das suas panelas ou não? Eu tenho. Todas as minhas coisas. Então não vou nem triscar, gente. Eu passei a semana inteira só pensando nessa espátula que eu deixei aqui. Meu pai, eu já ia mexer aqui a panela da Maria aqui do caramelo. Não vou mexer não. Maria, mostra aí pra gente a textura. Aqui o caramelo a gente ainda tá finalizando, né? Eu já coloquei o creme de leite, já coloquei a manteiga. Aqui é só finalizar esses bloquinhos que ainda tem de açúcar. Já coloquei o sal e depois ele vai ficar um pouquinho mais grosso pra gente poder finalizar a nossa receita. Então a consistência é semelhante à do brigadeiro? Não, é uma calda mesmo. Fica em formato de calda, né? De calda. Uma calda mais grossinha, tá bom? Então tá aí. Caramelo. Caramelo. Mais cremoso. Tá certo. Já já a gente encerra aí essa receita com a Maria. Tá perto, inclusive, de terminar aqui tudo, né? E os meninos também são os nossos convidados a provarem essa delícia. Delícia.